E é isso aí pessoal, estamos de volta mais uma vez, papo nas estrelas, essa semana um novo episódio The Carbomite Maneuver, o Ardil Carbomita Legal né? Título horrível né aqui no Brasil, entrega final né? Em dois segundos né, o que acontece Enfim, é triste, mas... Ok, é isso aí, a gente vai falar hoje, essa semana a gente está sem a docinha de novo, a gente continua em provas Não, hoje ela não pode vir porque ela está com aquele aparelhinho lá que ela está fazendo Ah é, ela está com o Halter, ela está vendo os corações dela, está em ordem Depois de tanto Star Trek né, acho que precisou É muito Star Trek, é o Kiko sem roupa, não tem jeito né? Parece o Lissan O capitão sem caminho, Kiko sem roupa, faltam umas batidas no coração da docinha, ela foi checar para a estátua de York E ela não pôde vir, mas é isso aí, a gente já vai Lá, 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 lá... A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Apareceu um pouco de novo, né? Tipo, eu vi o Spock falando Ah, cacera Puta, que parâneo E aí, nessa, o Spock resolve Chamar o Kirk Mas antes disso, o Bailey Tomou outra patada aí também Ah, é pro Bailey falar alto, né? Atira nessa merda, atira A gente tá vindo na nossa direção Desesperado, ele é o navegador E aí, você não precisa falar pra ele O Sr. Bailey Não precisava levantar a voz É, não precisava levantar a voz Ele fala, não, Sr. Spock, não é que eu não tava apto a... Não, isso é outra cena Depois ele vai tomar Ele pede desculpa, né? Eu tenho uma glândula, que é uma glândula de adrenalina Eu tenho uma glândula adrenal Eu tenho uma glândula adrenal Que me deixa numa pilha É, me deixou numa pilha e eu berrei Mas não é que eu tava com medo, nem nada Aí o Spock faz o 2x0 É muito É extremamente conveniente Considere removê-la Dois É, deve ser o terceiro já É, o terceiro, né? É, o terceiro O segundo foi, não precisa usar esse tom de voz Ah é, não precisa usar esse tom de voz aí Aí ele vai tentar se desculpar e tomar outra Aí ele toma uma, duas Aí ele toma uma, duas Aí o Sulu tá risadinha e ele toma do Sulu, Ju Ele falou, toda vez que você for tentar competir cérebros com o Spock, você vai se fuder Perder, não tem jeito Ok, então três a zero pro mundo Três a zero, quatro né Quatro a zero pro mundo Não, menos quatro pro Bailey É verdade Bailey perde ponto Perde ponto Menos quatro pra ele Kirk nem tá na ponte de comando Não, ele chegou a quatro pra tarde Ele tá lá fazendo pilates, sei lá o que que ele tá fazendo Aí ele corta pra Sickbay E tá lá o Kirk fazendo exame médico dele Semestral, né? Com as calças de laica lá, super coladinho Ele com as perninhas assim pro alto Sem camisa, óbvio, porque é o Kirk E reclamando E reclamando Pô, tem que fazer esse negócio aqui, mochata, não sei o que O Bakoy fala, não, faz aí mais uma série aí de, sei lá Tipo, você tá Você tá sem bandolera, amigo? Meio que assim, né? Tipo, você tá enfraquecendo? Ele, não, não, o que é isso? É, dá mais ou menos a entender É isso, mais ou menos Ele tava provocado assim também, meu Tanto que depois, quando ele ganha a saladinha lá Não é que, ó O Bakoy fala pra James levar salada pra ele E ele, você é tipo uma esposa, né? Vai comer a saladinha Você tá muito gordo e vai comer a saladinha O Bakoy fala, é, você ganhou uns quilos aí Você ganhou uns quilos lá Mas eu resolvi rodar a dieta Tragam pra ele também, ó Eu nunca como antes da tripulação Daí a Randy vai lá e vai... Vai pegar o pilequinho dele e vai... Pô, sai de cima, mulher! Sai de cima de mim! Eu achei engraçado que a Randy vai lá, pega o pilequinho dele e vai levando... Não, não, não Não, não, não Meu, é um episódio de todo mundo saqueando todo mundo, né? É, cara? Todo mundo É um episódio ardiloso Hummm... Pãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Que piscasse alguma coisa, te avisasse aqui nessa nave, você ia ficar louco. Não, 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 não. O McCoy fala assim, cada vez que alguma coisa piscar aqui, eu sair falando, eu vou começar a falar sozinho. E ele tá sozinho, ele tá sozinho! Ah, é verdade. Verdade. O Kink já foi vaga há tempos. Não, mas ele tinha noção. Aquela hora ele sabia que... Ele sabia que ele tava sozinho já. O McCoy é genial, cara. Adoro. Quando ele tava terminando a frase, o Kink já tava fora. Eu tinha dado o último Oscar. Ele, sabe, só faltou um tchauzinho pro Kink. Só levantar a mão, nem dá tchau, nem balança. E aí sai o Kink andando sem nenhuma nave. Porque ele não se deu o trabalho de botar uma roupa. Ele pegou uma toalhinha no pescoço, uma toalhinha verde. Não, é verde? Foda-se. Ah, ele foi pros quarters dele, né? Só faltava ele pegar, pá, dar uma toalhada na bunda. Não, porque ele não vai pra ponte longe, cara. Não, não. Ah, mas... Ah, não. Ele pergunta pro Spock o que aconteceu. Aí o Spock fala, ah, apareceu um cubo aqui e tal, não sei o que, alguma coisa. Vem dar um bisu aí, né? E o Kink fala, bom, não é tão urgente, eu vou tomar um banho, mano. Foda-se essa porra aí. O que é um cubo, mano? Ele vai pelado, ele tenta conversar de novo no elevador, né? Ele vai no elevador e ele, ó... Elevador pra ponte... Ou... Aperta o botão lá, elevador pra ponte. E aí eles continuam conversando lá e ele vai pro quarto dele... Já que é tão urgente, eu vou tomar um banho antes. E lá vai, gente. É o quê? É... Os Borgs? Não, é um cubo colorido. Então foda-se. É um cubo mágico, velho. O cubo? O cubo? Os Borgs? Não, é do Rubik. Ah, então eu quero que você... Eu também não sei resolver isso aí, não. Desencana. Eu vou dormir. É um cubo dramático, né? Porque toda vez que ele aparece, vê a musiquinha. Nossa! E o... Aparece assim. Aí o Kiko finalmente chega na ponte. Toma um banho... Não, aí ele... É aí que tem a cena da salada? Não, assim... Ele volta depois, né? Bom, o Kiko finalmente chega na ponte, vai lá e... Ele fala, bom, vamos mostrar do que que a Enterprise é feita, né? Vamos... Dobra 22, senhor Sorçulo. Vamos fugir desse negócio. E o... E o cubo vem junto. Ah, não. Antes teve a reunião, né? Teve uma reunião? Ah, porque eles fazem uma análise do que que o cubo é, né? Que fala que... Tem até uma... Não sei quantos... Tem até uma garrafinha térmica de café prateada... Do... 107 metros em cada... Em cada uma das extremidades. E mais ou menos 11 mil... Toneladas métricas. Que o score tira um sarro gigante também, né? Do que que é feito isso aí? Ah, não faço ideia. Essa porra aí. E fala rindo, né? Eu não tenho ideia. Ele chega na ponte de comando, pergunta o que tá acontecendo... E aí... Teoricamente eles fazem uma... Eles falam um pouquinho, vê que não vai dar nada. Fala, vamos esperar um pouco. É, é verdade, verdade. Mas antes deles esperarem... Já rola outra patada, né? Também. É, mas antes de rolar a patada... O Bailey fala uma coisa... We've got phaser weapons. I've voted to blast it. É, o bicho tá com o dedo gatilho, cara. Mano, eu atiro. É só você falar. Dá a ordem, capitão. Meu dedo tá aqui. Meio botão apertado, assim. Você falar, eu aperto o resto. Eu acho que vai ser difícil ter uma frase melhor do Kirk. Nessa temporada, pelo menos. Cara, eu vou manter isso na minha mente. Eu vou pensar nisso quando isso for uma democracia. Vai se tornar uma democracia. É. Nossa, impressionante, cara. É, Bailey menos cinco. É, menos cinco, cara. Advantage Kirk. Eu acho que o Bailey tem que encontrar um HPzinho aí, cara. Ciso, viu? Dá uma poção de health pra ele. Tá feio pro lado dele. Tá feio, cara. E aí acaba o primeiro ato. Acaba o primeiro ato. Bailey menos cinco pontos pra ele, coitado. Puta, cara. Vou até tomar um gole de Bailey's aqui. Olha o Bailey's. Bailey, aliás. Dezoito horas depois. 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 Dezoito horas. Dezoito horas. Muita paciência, hein? Muita paciência. Muita paciência. Eu vou dormir. Acho que o Spock não dormiu. Spock não dormiu, né? Spock não dormiu, né? Spock não dormiu, né? Não. Não é lógico dormir. Meu, no Viajo ao centro da terra, o clássico, com o The Rock. É o The Rock? Sei lá. O The Rock ou é o... O Journey mesmo. É. O Viajo ao centro da terra. O classicão. Com o Daniel Boone e tal. Certo? Ele... Tem um cara que não dorme, né? Aí alguém pergunta pra ele, você não dorme nunca? Eu falo, não. Enquanto eu consegui evitar, não, né? Aí o outro fala, por que não? Ele fala, porque dormir são pequenos pedaços de morte no meio da vida. Falei, nossa! É, porque... Olha que puta frase louca! Não, mas é... É de certa forma, porque o que acontece quando você morre? Você perde noção de tempo. Sim. Se você perde noção de tempo, você não sofre os efeitos do tempo. Tipo, você não enxerga os efeitos do tempo. Então, é tecnicamente uma morte. Né? Porque você dorme, tipo, às oito da noite. Vamos supor, acorda. Às oito da manhã. Você não viu aquele tempo passar. Você não sentiu aquele tempo passar. Você não sente isso. Ah, eu não sei, porque... Primeiro, quando você dorme, você sonha. Sim. Nem sempre. Não, mas você sonha, você não lembra. Não, é fato. Você sonha o tempo todo. Você tem as fases do sono lá. Você tem aí que seu olho ficar maluco, sei lá o quê. Aureana. Aureana. É. É. Ela manda a bosta. Segunda coisa que é... Não fala isso. Manda muito bosta. Ela é uma bosta. É meio que uma demonstração, né? Porque... Quando você tem um predador atrás de você e tal, você não pode dormir. Porque não é que você dormir, ele vai atrás de você. Lógico. Então, é uma demonstração de superioridade. Porque a gente pode dormir quando a gente quiser. Não existe outro ser que vai... Outra espécie que vai atrás da gente. Ah, não ser a nossa própria. Isso é uma das vantagens de estar no topo da cadeia alimentar, né? Cara, se dormir é uma pequena morte na vida... Cara, eu morri bastante. Porra? Vixe. Eu morri... Hoje eu não morri. Hoje eu não morri, cara. Mas eu pretendo morrer bastante. Morrer bastante. Não, e literalmente morri. Acordei na hora do almoço. Você tava fedendo já. Realmente morreu. Meu corpo tava deteriorando já lá no quarto. Mas isso é sempre, né? Não, tô brincando. Mas então, tá lá na reunião... Aí o Spock percebe que aquilo na verdade é uma... Ele dá duas hipóteses. É um dummy, né? Ele dá duas hipóteses. A primeira que é uma boia. É, uma boia. Um balcador de espaço, sei lá. E outro que é o flypaper. Que é aquele papel que as moscas grudam e não saem mais, né? Porque o negócio seguia até... Não roda mais. E o Spock tá certo, né? É. Pra variar, né? Pra variar, ele matou o bagulho. Cadê a docinho pra falar... Ah, o Spock tinha razão. Uhum. Ah, a gente ama o Spock, né? A gente ama o Spock. A gente ama a docinho também. Cadê a aula? A gente ama a docinho. Eu amo, mas a horror. A horror. A horror. A horror também. Não, eu também. Mas é que a docinho não tá aqui. Ah, tudo. Sabe com saudadinha agora? Saudade, docinho. Todo mundo tá com saudade de docinho. Dois semanas sem docinho. Dois episódios sem docinho. Dois episódios sem horror. Dois episódios sem horror. Dois episódios sem horror. Mas... Não, ela aparece nesse. É verdade, ela aparece. Ela aparece de dourado nesse episódio. Ah, eu adoro horror douradinho. E nesse episódio... Golden horror. Golden horror. Nesse episódio, o que eu percebi é que além do Spock usar aquele negócio inovido e a horror, da cultura, o Bailey também usa. Exato. Ele também é oficial de comunicações. Na verdade, não. Eu não sei se aquilo é só um... Não, mas ele tem um canal só dele também. De comunicação. Sempre que você tem que pegar alguma... É um fone de ouvido. Ele pega umas informações, não é? E tem uma hora que o Bailey pega, é verdade. Então ele deve ter um treino. É um comunicator bin. É o... Navigation bin que pega o sinal. Lá pra frente. Eu acho que pega uma nave inteira. Eu acho que talvez... Como ele é um navegador... Talvez ele interpare as imãs de algum raio lá pra verificar a distância dos objetos e tal. Mas é o primeiro... E aí ele pega isso. Como se fosse um sonar. Mas eu não lembro de nenhum outro navegador usar isso. É então. Eu também não lembro. Acho que o Bailey é o primeiro que eu vi. É por isso que ele tá lá. É. É estranho ele estar usando, é verdade. Bem, bem, bem... Bem apontado. Não lembro de nenhum outro usar. Ou ele também tem o treinamento de comunicação. Que faz o Bailey não ser um tão bosta assim. É, então é que quando ele recebe, ele fala, ó, eu tô recebendo um negócio aqui. Mas não é nessa hora que ele recebe, né? É. Nessa hora eles atiram no cubo, mas... Finalmente faz o que o Bailey queria. Não, mas vamos voltar porque no meio da reunião tem outro tapa. Opa! O Japs seguiu a risca, todos os tapas ali. Japs, você é um sádio. Sou, né? Vamos lá, qual foi o tapa da reunião? Porque chega uma hora que eles, ah, chegam na conclusão, ah, falam tudo pro Kirk. O Kirk, ah, é a Bailey. E aí o Bailey já vai e aperta a galera do phaser. Põe aí o bagulho... Aí o Kirk, não, pera aí. Cancela essa ordem. Eu vou escolher os comandos da... E aí ele já tenta se desculpar de novo. Aí ele fala, é verdade. Desculpe, eu pensei que você... Eu pedi uma justificativa pra você? Eu não pedi nenhuma explicação, pai, é você. Você tava errado antes, você tá errado pra tentar justificar quando você tava errado. Ele tomou dois, né? Cara, foi um duplo, né? Então, são sete. Menos sete pro Bailey, cara. Vai bater dez, será, hein? Será? Morte, né, pro Bailey. Só o Japa sabe dessa. Caralho. Mas ele... Você diz alguma coisa? Ah, eu ainda acho que ele é... É como se ele... Ele é novato. Obviamente novato. Ele é uma super faixa branca. Ele é. Ele é. Ele é. E eu acho que ele estava passando pelo tempo de experiência em todas as áreas. pra ver qual que ele se ajustava menos, pior. Ah, tipo, a primeira semana de academia, né? É. Eu acho que, assim, se você vai entrando uma nave com o Kirk, o Spock e o McCoy, você tem que estar acostumado a tomar umas patadas. E o Sulu, né? E o Sulu. Não pode esquecer do Sulu. O Sulu não perdeu a oportunidade, né? Não, o Sulu. Ele tava ali do lado, então ele viu uma brechinha. Toma um aqui, ó. É, uma coisa que eu percebi nesse episódio é que o Sulu não fez uma cara fechada. Não, o Sulu não. Toda vez que você olhava pro Sulu, ele tava tipo de médio pra cima. Ele tava se divertindo muito, Sulu. Tá pra caralho. Não, o Sulu é um personagem tão legal, cara. Eu gosto muito do Sulu. Pena que, às vezes, ele tem menos espaço do que ele deveria. Acho que se eles tivessem desenvolvido mais o Sulu... O próprio George Takei, uma vez, ele deu uma entrevista. Ele falou, ah, muitos episódios eu ia com minhas frases nem decoradas. Elas já estavam decoradas desde a primeira temporada. Porque... Sim, senhor. Ai, ai, sir. Oh, my. Ele já tinha... As frases dele eram meio sempre as mesmas, né? Porque ele é só o navegador... Na teoria, ele é só o navegador. Ele é o piloto. É o piloto, né? Não, mas ele é... Ele é fixo, né? Ele é um navegador fixo. Ele é um navegador fixo. É. Tanto que no começo, né, eles não tinham o Sulu como navegador. Na primeira vez que o Sulu aparece, ele era matemático, depois ele era botânico. É. E aí sim, ele virou o navegador. De fato, eu não sei o que que é o Sulu. Ele é o piloto, né? Ele é o piloto. 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 É verdade. Porque a gente não tem o navegador oficial ainda, que vai entrar na segunda temporada. É. E uma coisa que eu percebi é que não existe volante, né? Tipo, não existe um... Não é igual as naves tradicionais, né? Tipo, eles setam a rota e ele segue a rota, tipo, meio que no piloto automático, assim. É, certo. E... Putz. E aí que a gente tá com o coração apertado aí, né? Porque... Pô, vai ter um Star Trek novo vindo aí. A gente não sabe se vai ser no universo Prime ou se vai ser no JJ, né? No universo. Deus me livre. For no Prime, a gente tem algumas opções aí. E o George Takei, o cara tá em forma ainda, né? É verdade, tá aí, cara. O George Takei tá bombando na internet. É mesmo? O Facebook é do George Takei, cara. É, mas... Ele fica o dia inteiro no Facebook falando com a galera e postando coisa. O William Shatner também tá aí, cara. É... Não vou dar spoiler, mas... Não, não tá aí. Não. Não. Tá, não. Poderia ter. Poderia ter o William Shatner. Poderia. O filme. Não, mas poderia. Poderia. Tem como. Ah, tem como, cara. O que é Marvel? Não, não, não. O próprio William Shatner falou, cara, é... Os roteiristas não são burros. Sempre existe uma volta. Né? Ah, ele falou isso? É. E cara, o... Muito inteligente da parte dele. O William Shatner, ele... É um cara que dedicou a vida dele ao Kirk, né? Assim, ele gosta muito do Kirk. Ele gosta muito de Star Trek. Ele realmente dedicou a vida dele pra isso. Até o... E ele escreveu... Ele escreveu um livro que chamou Retorno de Capitão Kirk. Ah, é? Que o livro é muito bom. É, ó. Leia. É legal. Realmente legal. E é pós Generations. Ah, tá. Ok. E ele falou, meu, no meu livro eu dei um jeito. Sempre tem um jeito. Não, e ele tá bem, né cara? O William Shatner também. A última vez que eu... Uns 80 e X anos, mas ok. Não, ele tá fazendo aquele seriado cômico. Não, ele fez faz tempo já. Não faz tanto tempo. William Shatner é... É o quê? Uns 5 anos? Cara... 5 anos? É. No Captain's Summit. Que é um... Um... Um programa especial de... X anos lá do Star Trek. Eles... A apresentadora é o Whoop. Eles chamaram o William Shatner, George Takei... O Leonard Nimoy. Uhum. Eles chamaram o Patrick Stewart e o Jonathan Frakes, que são da Next Generation. Eles chamaram, então, os dois capitães e os dois primeiros... Primeiro... Segundo em comando, né? Ah, que legal. E... Por que eu tava falando isso? Tá... Blá, blá, blá. O que a gente tava falando antes? Perdi. Do navegador, do sul... Não, volta, volta, volta... Eles estavam no sul, né? Ah, tá. Não, desse negócio do... Do... William Shatner não parar de trabalhar. Ele falou, cara, eu sou que nem um motor velho. Se eu parar não ligo de novo. Então, ele... Ele tá sempre trabalhando. Tá sempre querendo fazer alguma coisa assim. Mesmo que seja um projeto pequeno, eu vou fazer porque eu quero estar funcionando, né? Ele falou, se eu parar não volto. Eu acho que a gente pode esperar alguma coisa nova, assim, do William Shatner por aí. O William Shatner seria legal e, cara... Ele apareceu no... Capitão Sulu! Porra! Capitão Sulu! Capitão do Excelsior! Espeitacular! Espeitacular! Todo fã quer ver isso, cara. A gente quer ver o Sulu Capitão. É... Tem... Tem um lance... Tem um lance que eu acho super importante também, a gente mencionar, que tem um filme chamado Fanboys. Fanboys, esse filme ótimo. É, esse filme é ótimo. Ele é todo voltado no universo Star Wars. Star Wars. Mas tem umas... Tem os Strikers. Tem os Strikers. Que são os antagonistas. É, que são os antagonistas. Só que ou... O que deveria ser o principal antagonista de todos, não é... É justamente o PMDB da história, né? O meio termo da história, que é o próprio William Shatner. Ele aparece no filme. E ele é ótimo no filme. Ele é ótimo no filme. Ele aparece muito pouco, mas... Tipo... Não, beleza. Eu tô junto com o... George Lucas nessa, tá ligado? Não, mas é o William Shatner ser do William Shatner mesmo. Ser do William Shatner mesmo. É, o William Shatner mesmo. O William Shatner, ele... Que nem eu tava conversando com o Newton, é um dos... É um dos atores que o personagem... Não é que ele incorporou o personagem nele. Ele botou ele inteiro no personagem, cara. Então eu... Tanto que o Kirk, depois tem o negócio de cavalo, né? No Generations aparece o Kirk andando a cavalo e tal. Porque o William Shatner é um... Um cavaleiro. Não, cavaleiro. É um cavaleiro. É um cavaleiro na vida dele. É um cavaleiro também, né? É um cavaleiro também. É um cavaleiro, né? É um cavaleiro, né? É bonitão. Até velhão, ele é bonitão, né? E ele... Então ele colocou esse negócio no personagem. Assim, ah, pô, eu gosto de cavalo, vou colocar cavalos pro Kirk também. Que afinal de contas é um western espacial. É um western, né? É, é. E o William Shatner e o Kirk são dois cowboyzões, né? Pô. É pra fazer esse pequeno gancho com o conceito do próprio Star Trek que é ser um western espacial, né? É. Só que, né, tipo, é um western espacial, mas ele é mais político, né? Do que um western de fato, né? Pelo menos desses episódios que a gente viu até hoje é o que aparenta ser. Mas é que aí é o, assim, o Station Wagon to the Stars, né? A caravana pras estrelas, né? Aham. Foi a frase que ele vendeu na série pro estúdio, mas não era exatamente o que o Roddenberry queria, né? Então ele... É, sim, um western, é, sim, um bang bang nas estrelas. Uhum. Mas tem essas outras coisas que o Roddenberry queria colocar, né? Discussões mais... Se não discute, como alguns episódios não conseguem discutir tão a fundo, mas ele pelo menos introduz o assunto pra discussão pós-episódio, né? Então ele coloca posição da mulher na sociedade, ele coloca posição racial na sociedade, ele coloca, enfim, diversas discussões sobre posicionamentos políticos que a gente vai ver. Egemonia, a questão de hegemonia social, cara. Sim, hegemonia social, exato. Então, todos esses sistemas político-econômicos sociais existem em Star Trek porque são coisas que o Roddenberry gostava e queria que tivesse uma série dele. Era um visionário, né, cara? E ainda assim é um western, ainda assim é um bang bang, ainda assim o que? Que tira a camisa, dá burrão em todo mundo. Homem em todo mundo, homem em todo mundo. É, justamente você me esqueceu de falar sobre a sensualidade da parada, né? Tipo, ele envolve toda a parte comportamental mesmo da época, né? Sim. Que era muito essa relação homem-mulher, que até hoje é assim, mas só que não é tão visado, assim, na parte cinematográfica, assim, mesmo pra TV. Como a gente viu no Mirri, né, que eu tinha comentado, é uma pena que a atriz que faz a Yeoman, a Janice. Ah, Grace Lee Whitney. Foi aquele episódio, foi o episódio que fez com que ela começasse a sair da série mesmo, acho que foi um dos últimos episódios dela. Porque ela teve um problema, ela conta na biografia dela, né, fora das gravações, que chegou um cara que na biografia dela chama de O Executivo, que agora não me lembro se ele chegou a estuprá-la ou se ele tentou estuprá-la. Ah, eu li isso. E aí ela, existiu esse problema dos bastidores e tal. Foi bem pesado. É, e a partir daí ela, ela, eles começaram a não chamar mais ela pros episódios e começaram a querer matar a personagem. Já boicotou ela. E a personagem sumiu, depois a gente não vê mais a personagem mesmo, ela vai sumindo, né? Porque é uma pena, é uma personagem ótima, né? Porque é uma pena, é uma personagem ótima, né? Mas ela é substituída, aí a gente vai descobrir isso. Vocês vão ver aí, mas assim... Bom, era uma personagem ótima. Você pode fechar o segundo ato, então? Vamos. Ah, pois é, falta muito pouco pra gente fechar o segundo ato, deixa eu ver. Falta pouquinho. É... Tava falando do Warp Factor 3. É, parece que tava falando de uma radiação que tava batando, galera. Então, a questão é, na reunião eles falam pra fazer um curso espiralado pra tentar fugir do quadrado. Sim. Cada um no seu quadrado. E lá eles vão desde o 025, na velocidade da luz, até o Warp 4, não é? Warp 4, é... Não, Warp 3. Warp 3? De 025 até Warp 3. Ou até Warp 3, né? Eles nem forçaram tanto a Enterprise. Não, mas o motor tava fritando lá. Tava porque o bicho tava... Não, não. Era... Radiação, como é que chama? Puxando. Não, não, não. Isso é quando... Engatando, né? Depois. É verdade, é verdade. Eles tentam forçar depois. É por causa da radiação mesmo. Tava usando o motor. Nessa hora a radiação. Mas então eles tentam sair rodando. Mas eles tavam engatando a terceira, vai. Eles tavam tentando sair rodando e o... Chegava mais perto e mais perto. Aí o Kirk fala... Fire! Aí o... Eu acho que o... Bayley... Uhul! Pá! Tava armado, gente. Tava... Tava com o dedo lá já. Tava com o dedo no botão já. Aí resultando de um shockwave. Shockwave. Explode tudo. E acaba o ato 2. E acaba o ato 2. E agora é a nossa pausa. É a nossa pausa. Então acaba o ato 2 e vai ter intervalo no episódio e vai ter intervalo agora. Isso é metalinguagem, cara. A gente já volta. É isso aí. Estamos de volta. Mais um Papo nas Estrelas. Que saudade. É isso. Segundo bloco de o Ardil Carbomita. Ardil. The Carbomite Maneuver. O que é literalmente a manobra. A manobra carbomita. Carbomita. Carbomita, né? Por que manobra? Por que carbomita? A gente vai chegar lá em breve. Então, 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 vamos lá. Aí o Spock fala que tem um objeto no alcance do sensor, né? Não, cara. Antes eles destruíram. Destruíram o cubo. Sim. E eles têm que tomar a decisão de a gente vai pra frente ou a gente volta. Porque é muito lógico, né? Quando você taca um cubo mágico e você não consegue resolver, o que você faz? Você taca no chão pra ele virar mil peças e você fala, foda-se, ganhei. Ganou o outro depois. Eu ganhei de você. É. Então, beleza. Foi isso que eles fizeram. A gente não consegue resolver o cubo de destrói. É. Tipo cubo de todo mundo. E eles têm uma escolha a ser feita. Pra frente ou pra trás, né? Aí o Kirk decide... Agora que eles dão a ré? Não. O Kirk decide continuar. O Kirk fala, não, vamos, vamos pra frente. Aí, estão aqui, sou o capitão, vou mandar pra frente esse negócio. Exato. E assim fazem. Vão andando. E aí rola um leve período de paz, digamos assim, né? Ah, mas ele manda a galera da engenharia lá ficar esperta, né? Exatamente. Porque o motor da nave tá super aquecido lá, tá... E... Aquela radiação lá, meio que... Vira aí, meu, não prometo que eu não vou usar o motor, não. E o Kirk já... O Spock já veio pro Kirk e falou, então, tem uma bela chance dos caras que colocaram esse cubo aqui... Vão pra... Falar o que aconteceu, né? De destruir o negócio. É o McCoy que fala isso? É o McCoy que fala isso? Não, é o Spock que fala isso. É o McCoy que meio que contesta, né? Porque o... O que o McCoy contesta o tempo inteiro é como o Kirk trata o Bailey. Ah, sim, ele contesta... Porque o McCoy, apesar da mão de tapa na cara do Bailey, o McCoy é o único que não usou o Bailey, né? Ah, não, não. Mas é sempre o gordinho da turma, sabe? O gordinho de óculos da turma. A gente zoa. A gente zoa. Ele é da nossa turma. Ele é um bobão. Mas só a gente zoa. Mas só a gente zoa. É. E se alguém ou outra pessoa zoar, a gente protege. Ninguém zoa com o meu gordinho. É. Tipo o Daniel. Se alguém vier zoar o Daniel, a gente vai tá preocupado. O que? Ninguém zoa com o Daniel? É verdade. É verdade. Porque tadinho. A gente deixa. E aí nesse meio tempo... Nesse período de paz, né? O que que já vem? Ele fala, ó. Prepara aí. Vira pro Bailey. Uhum. E fala, então. Já faz um plano aí. Já começa a rodar simulação de ataque. Porque eu quero... Eu quero 100%, né? É. Sério prontinha quando isso acontece. Aí a primeira vez eles dão 96%. Ele fala, eu quero 100%. É. É. Porque o Bailey meio que vacila. Então eu vou falar, atira ali. Ahn? É. Ele demora um tempo pra responder. Atira, caralho. Ahn? Não. É o Sulu que vai falar. Oh, oh, oh. E o Bailey tá lá, tipo. É. Porque o Bailey fica meio catatônico agora. Não. Na hora que a ação acontece, o Bailey fica meio... Tá caindo ficha. Meio que... Cacete. O que 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 tá acontecendo aqui? Não. Aliás, não é que tá caindo a ficha. Gente, eu acho que a ficha tá flutuando. Ela vai devorar pra cair ali. Não. Eu achei que tá caindo a ficha de que tem coisas estranhas acontecendo no espaço. Tá ligado? Ah, tá. É a primeira... A primeira grande realização dele. A first drill dele, né? Talvez, talvez, essa seja a primeira viagem, né? Do cara. Então, a first drill... É a primeira viagem dele. Que até na hora que eles descem o elevador, vão lá pra... Quarters do Kirk, o McCoy fica o tempo inteiro. Contestando a decisão do Kirk, a gente tem colocado ele lá. Porque o Kirk promoveu o menino muito rápido. E o McCoy fala disso. Você não acha que você se precipitou botando ele na concentração? E o McCoy questiona uma coisa que é bem legal. Ele fala, o que você viu nesse menino? A McCoy fala uma coisa que você viu você mesmo. Será que não era o Kirk de 11 anos atrás? O que é legal pra caramba. Porque assim, depois a gente descobre que o Kirk foi um cara que se... Que evoluiu muito rápido na carreira dele, né? É, mas é nessa hora que o Yom levo a salada. Sim, porque eles vão pro quarto e aí que rola... Aí que rola assim na salada. Que ele fala, ah, mulher, sai de cima, cara! Que precisa variar... Não, e eu vou ter que dar um adendo com... Um... My Brothers in Glass, né? Que eles estão tomando umas biritas, né? Sempre! Não tomam birita? Vamos lá! Brinde do bloco! Rosk! Rosk! Saúde, galera! Saúde! Eu lembro que vocês em casa podem acompanhar... Nos acompanhar bebendo junto! É! Vá assistindo nossos episódios e bebendo! Essa é a graça, não é verdade! É a graça! E se você for fazer uma maratona dos nossos episódios... Boa sorte! É, a vida é muito sem graça se ela é muito sóbria. Né? É... Bom, eu espero que... Você quer o seu epitáforo, isso? A vida é muito sem graça se ela é muito sóbria. É, Winston Churchill ia ficar feliz de ouvir isso. Né? É. Legal. Se eu morrer depois de você, eu coloco o seu epitáforo. E se eu for o contrário... Bom... Você é bem mais velho que eu. Você é um idoso, basicamente. É, eu sou 11 meses mais velho que você, seu bosta. Não sei. Bom... E eles tão lá falando sobre... Sobre a salada e tal... A gente vê notoriamente que o McCoy aproveitou... E ele começou a rir, inclusive. E o Kirk ganhou uns quilinhos ali de um exame pro outro pra sacanear o Kirk. Ele tá rindo. E mudou a dieta dele. É, mas ao mesmo tempo ele falou sobre... E ele tá rindo, inclusive. É, pra caralho. E é legal que o Kirk vai comer salada e ele nem pega a garrafa. Ele pega com a mão a salada, tipo, vai comer uns... Mas ao mesmo tempo ele falou uma coisa sobre o fato de ter contratado uma... 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 Uma Yoman. Uma mulher tão atraente quanto a... Quanto a Yoman. A Yoman, né? É. Porque, assim, esse episódio foi um dos primeiros a ser gravado. Uhum. Ok. Então, eles ainda... Ah, faz sentido. Estavam com a história do... Ah, não. O Kirk e a Yoman vão ter um... Um afé... Foi o primeiro a ser gravado, é verdade. Foi o primeiro depois do piloto. Foi o primeiro depois do piloto, né? Foi o primeiro depois do piloto. Depois do piloto. Ah, teve o piloto negado, o piloto aceito e esse. Esse foi logo em seguida. É... Só uma coisa sobre o piloto negado. Porque, na verdade, ele é um episódio barato de ser feito, né? Porque tudo acontece na ponte da Enterprise, né? Então eles não tinham que produzir muito setos e tal. Teve a ponte. O quarto do Kirk. Ah... O corredor que ele passa na sua... O corredor que ele aparece peladão. A... A... A Seek Bay. A Seek Bay, que ele fica... Os pilates. E a sala... E a nave do... 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 Do Baylock. Foram cinco cenários. Então... Mas também, ele foi muito... Pensar que foi muito barato, mas ele foi... Quando ia ser gravado, ele foi... Agora, né, gente? Décimo segundo. Décimo segundo. Décimo segundo. Ele demorou pra ser exibido. Porque eles demoram muito tempo nos atletas especiais depois. Que são legais pra caramba. Na pós-produção, né? Que agora tem um efeito muito... O Cubo já era legal, né? Mas agora, quando chega a nave do... Fezarius. Fezarius. É, mas uma coisa interessante sobre o... O primeiro... Piloto, é que ele só foi... Oficialmente exibido nos anos 80, né? É. Exato. O que é... O que é... Interessante, sabe? Porque, tipo... É... Você considera tudo... Tudo aquilo que passou, assim... Depois você pega... Essa exibição desse primeiro... Caramba, o que que tá acontecendo? Quem é esse novo capitão, né? Né? Pike? Não é que ele é antes do Kirk. Ele veio depois do Kirk, né? Tipo, quem tava assistindo pra época, né? Quem é esse Pike? Por que o Spock tá estranho? Por que o Spock tá humano, né? Tá humanizado? Quem que é essa Number One? É... Até hoje não apareceu uma nova Number One, denominada Number One. Não, na verdade, o título Number One, assim... É porque era o script, né? É, ela foi a Number One porque ela foi a primeira personagem que tá escrita. Mas o Roddenberry vai usar o Number One de novo na Next Gen. Ah, porque é um ótimo título, né? Porra, é legal. É... Na verdade, ela nem tinha nome. Ela não tinha nome. Ela não tinha nome. Ela era a Number One mesmo. A Number One. Ela só chamava de Number One. É. Aí depois que ela foi a enfermeira Joy, né? Da parada. É. Na Next Gen, eles usam o Number One com o Riker, que é um personagem que vocês vão conhecer mais pra frente. E... E é legal que o... Tanto o Roddenberry, que a gente tá falando dele, da série dele, mas outros artistas, no geral, tem isso, né? De... Faz um teste, a puta, não deu certo. Anos depois o cara volta naquilo com uma nova abordagem e funciona, né? Talvez a cultura em volta... É. Sim. Tipo... Another Time. Another Place. Another Place. Que foi mencionado no episódio... Helen Noel. Helen Noel. Agora eu não posso chamar de Helen, vou chamar de Dr. Noel, né? Hahahaha. Hahahaha. Mas faz sentido, cara. Tipo... É... Eles analisam que uma abordagem não daria certo naquela época e eles aproveitam a próxima, né? Né? O... O Roddenberry, ele tentou uma outra série paralela a isso, que era uma série de um... O Roddenberry. Agora eu não vou lembrar o nome da série, vai aparecer aqui embaixo. O Roddenberry. O Roddenberry. É, o Roddenberry. Enfim. Que... Ele fez... Ele gravou um piloto... Acho que tem uns episódios meio perdidos. Eu não assisti, mas eu sei que existe esse projeto. Não deu certo e o Roddenberry ficou com aquilo. Anos depois... Esse... Essa... Esse conceito dele vira o Data. Na Next Gen também. Ah, sim. Então o Roddenberry testou muitas coisas por aí e depois usou mais tarde, né? O George Lucas fez a mesma coisa, né? Você vê... É... THX, né? THX. Você vê muitas coisas que ele tava começando a testar ali... Que filme bizarro, né? A projeção do holograma ali, da comunicação e tal. Alguns aninhos depois, tá Star Wars lá. Have me, Obi-Wan, cannot be. É... Cena clássica. E tá lá o holograma da Leia falando isso, né? Ele testou no THX, né? Então tem esse negócio de... Puta, não funcionou agora de prima, mas... Vou botar na geladeira aqui uma hora. Alguns aninhos depois funciona, né? Vai ter público. Mas enfim... Voltando pro episódio. Aí o Kirk McCoy... Para onde eu vi o Intercom, né? Né? Ele tava no meio da simulação lá. Tava na simulação. Aí o Sulu já vem cortando já. Falando, ó... Pegamos alguma coisa aqui. Não é uma simulação? Não é uma simulação? Não é uma... Um pouquinho antes disso, eles falam. A gente conseguiu 96%. 96% de eficiência. O Kirk fala, então... Isso foi o Spock falando. A gente conseguiu 96% de eficiência e tal. O Kirk fala, então vamos... Vamos pra 100%. Vamos pra 100%, né? E o Spock não questiona, né? Fala, beleza. Vamos lá. 100%. Mas e sobre esses 6%, ele... Acho que ele questiona. Ah, o McCoy. O McCoy fala. Ele fala, o que você vai pedir quando eles te derem os 100%? Puta, essa parte, ó. Crucial. A gente, Junior. Genial, cara. Enquanto o Kirk tá cobrando do... Do Bailey ser o melhor oficial? Ser um cara mais... Ele tá cobrando de si mesmo, né? O McCoy tá cobrando do Kirk que seja o melhor capitão. Você tá cobrando da sua tripulação que eles sejam melhores? Talvez você não esteja sendo um capitão tão bom, assim. Mas tá cobrando muito. Ele tá cobrando o mano da tripulação também. Que é, pô, você tá puxando o moleque... É, você tá moçando a barra, né? Se você, quanto mais você bater o moleque, ele vai quebrar no meio. Não se esqueça que a responsabilidade dele é sua, né? Você vai acabar espanando o parafuso aí. É, pelo menos você é o capitão, né? É. É legal porque o McCoy, ele... O McCoy, ele é o cirurgião, né? Da nave, né? Ele é o médico da nave e tal. Mas ele também tem essa função de meio psicólogo. Meio psicólogo, meio paizão, meio paizão. Que é... Meio barman. É. Que é exato. É meio barman, meio psicólogo, meio médico. Que é o... Personagem do... Piloto... Do médico. Piloto, é. Ah, eu acho que... O que eu andei percebendo é que todo episódio que tem o Kirk sozinho com algum membro da... Da crew, né? Da crew principal. É... Aquele outro membro da crew age como se fosse o Spock da vez. Aí o McCoy é o Spock da vez nessa hora. Não. Não. O conselheiro. Não. O que eu percebo, assim. Cara, toda vez que o Spock... O Spock não. O McCoy tá sozinho com o Kirk. É... O McCoy tá cutucando ele. Tá zoando ele. Tá falando... Ah, cara. Vamos tomar uma birita aqui. Eles queriam... Coisa que o Spock jamais faria. Ah, não. Mas... Eles queriam que o McCoy fosse mais velho. Eles sempre achavam que o médico tinha que ser um cara mais velho que a tripulação. Uhum. Tanto que os dois primeiros médicos que aparecem. Tanto do piloto negado, né? Ou do... Where No Man Has Gone For. Quanto do... Where No Man Has Gone For. É... Os dois são médicos bem mais velhos. Uhum. Bem mais velhos. Então na faixa dos seus 60, 70. Parece o... Jack Palace. Isso. E eles... Mantiveram essa de... Não. A gente quer um médico que seja mais velho. Só que eles falam... A gente também quer um cara que... Teja uma ação com os outros. Que ele... Vá nas missões de... Desça no planeta e tal. A gente quer que o cara... Seja ativo, né? Seja um cara mais ativo. É. E aí entra o McCoy. Que ele é uns 10 anos mais velho que os outros. Ele tem essa função de... Eu sou mais velho. Eu sou mais experiente. Já passei por mais coisas na minha vida. Eu tenho essa... Uns 5 anos mais velho que o Kierke. Não. Eu acho que... Enquanto o Kierke tem lá seus 30 e alguma coisa. O McCoy tem seus 40 e alguma corinha. Ah, é? É. Porque ele tem... Ele tem essa postura mesmo de paizão. Assim do Kierke, né? Alguma cena. Ele tem... Eu sinto que eles são amigos de faculdade. Você vê de rosto mesmo. Você vê que é uma coisa mais velha, né? Mas eu sinto que eles são amigos de faculdade, sabe? Que eles se conheceram faz muito tempo. Eles são buddies mesmo. São amigões mesmo. É. Uma coisa que eu não lembro de ter na série clássica. Não lembro de ter nos filmes. Mas tem nos filmes do JJ, né? Que é como... Como os dois se conhecem. E... E é assim... O McCoy já era um médico. Ele já era formado. Já tinha uma carreira. E ele perde tudo. Né? Ele perde tudo no casamento. Ele se separa da mulher. E ela levou tudo e me deixou só os ossos. E é por isso que eu... Que é bônus. Que é bônus. Isso no universo do JJ é canônico. No Prime eu não tenho tanta certeza. Mas... Então... Notoriamente. Enquanto o Kirk ainda era um cadete ali. Crescendo na academia. O McCoy, ele entrou como cadete. Mas ele já tinha uma carreira antes. Ele já era médico antes. Ele já tinha uma vida antes. Foi casado. E aí... Tipo... Ok. Aquela vida não existe mais. Ele se separou. Não quer mais... Vou pra academia e... Me torno... E... Vou pra... Vou... Trabalhar numa nave. Sei lá. Mas... Então... Agora... Voltando pro episódio. Que a gente não viu a Tessarius ainda. A Tessarius chega. Aí que o Sulu fala que tem um novo VJ. Chegando. Chegando. E tá se aproximando. Tessarius não. É. É o TH, né? É. Não, é... É F. É F. É F. Isso não é um... This is not a drill. Não é um exercício. Tem um negócio chegando aí e o bicho é grande. Uma milha de diâmetro. O bicho é grande. É grande pra caralho. Grande mesmo. Ele fala cinco quilômetros de distância e ele enche a tela do negócio. É. Aí o negócio vai chegando. Você vê uma bolinha chegando. Você vai... A princípio você imagina que é o negócio do tamanho do cubo, né? Ele vai ocupar ali um cantinho do visor e beleza. Não para de crescer. Não para de crescer. Crescendo, crescendo, crescendo. Você falou... Até que aquela bolinha fica do tamanho da Enterprise. É. Fica do tamanho não, né? Ele ocupa a tela inteira do visor deles e... E passa em muito. E você sabe que tem muito mais pros lados, né? Hum. E o... E o... O Bailey que fala, né? Ele fala, tá cinco milhas de distância. Cinco milhas, cinco quilômetros, sei lá. Enfim. Cinco... Kilômetros. Medidas de distância. É. Eu acho que eles não usam muitas milhas, cara. Não, eles usaram miles. É. Mas enfim, tá cinco... Nessa usaram miles. Cinco medidas de distância e ainda enche a tela inteira, né? Não, a... 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 E aí o Tio que fala, então tira... Tira... Diminui o zoom. Diminui o zoom aí e tal, dá um... Ele diminui. Ele vai lá, dá um... É um control menos. Um control menos. Um control menos e vai... Control page down ali e ele diminui, cara. É. E aí dá pra ver o negócio inteiro e é uma bola de bolas. Uma bola de bolas. É isso que é. É uma bola de bolas. É uma bola de bolas. Uma bola de bolas. E nessa é que eles estão assim... É o lugar da... É o lugar da... Frequências, né? É o lugar da... É o lugar da... É o lugar da... A gente deve falar... Earth Federation. Earth Federation. Vessel. United Earth Starship. United Earth Starship. É. É um negócio que nunca foi... Não. United Earth Ship. Tanto que eu acho que o SS é United Starship. É. Eu ia procurar isso pra esse episódio. Eu procurei isso. Eu procurei e é muito controverso. São várias explicações. Principalmente nessa... Nessa época, né? Eles não tinham definido o que que era federação ainda. Então... Não tinham definido nada. O USS na... Pelo menos na Classic. É United States Starship. Ou ship. É. United States Ship. Agora eu não sei como ficou nas próximas gerações. Mas eu acredito que tenha mudado. É. É. É pra ISS. Que é International Station Ship. Mas não. Mas ela continua sendo USS. Continua? Continua. Não, mas eu acho que muda pra ISS. Não. Continua porque eu... Enterprise. Eu vejo escrito USS Enterprise. Ela continua sendo USS, mas eu acho que eles mudam o State. Será? Alguma coisa assim. Eu posso estar errado, mas eu acredito que muda pra ISS Start. Eu tô sendo um bad track total aqui, porque eu realmente não fiz a lição de casa e esqueci. Não, a gente vai colocar aqui nos comentários. Aliás, aqui na descrição do vídeo a gente vai colocar os links específicos. Mas o fato é que nessa época eles não tinham realmente... Eles não tinham nem definido a cor dos uniformes ainda. Não. Então eles estão... Eles ainda vão testar algumas opções aí antes de chegar no resultado final e começar a... Ah, ok. Existe uma federação... Ok. Quem é a federação? E não é muito declarado, né? Se a Enterprise, ela é militar, ela é iniciativa privada... A gente não sabe o que que é a Enterprise. Não, mas uma coisa que ele deixou muito clara é que pelo fato de eles serem uma espécie diferente da que estava abordando, eles também são organizados. Eles têm uma organização hierárquica com... Eles se declaram como a primeira federação, né? É, como a primeira federação. Primeira ordem. Não, a primeira federação. Ah... A Fessalhos. A Fessalhos. E o Kierke tá lá falando todo o pimpão e o... E o... Vem uma voz da Fessalhos e corta e fala, ah, meu, não é assim não. Baixa a bola aí. Vocês mostram lá numa... E não é qualquer voz, tá? Uma atitude hostil, né? É uma voz e estilo pra cacete, mano. Não, é o Ted Cassidy. Ah, é? O Ted Cassidy. Que é o Hulk. É o mesmo cara? Ah, é? É. Ok, isso eu não sabia. Você fez mais sessão de cara do que, ó. Legal, legal, legal. Muitas pessoas... Não sabia dessa, mas é uma puta voz legal. Sabe? Mas... De cara, assim... Eu não sei se é porque eu conheci o desfecho do episódio, mas me deu a seguinte impressão. Parece que é uma voz que tá atuando, né? Hum... Me deu essa impressão de que é uma... É... Que ele tava fingindo algo ali, né? É muito... É muito... Impostada a voz, né? A voz quando chega... É meio... Neutra, né? Ao mesmo tempo... É... Era meio... Vocês serão destruídos e não sei o que... E... É... Interpretando, né? É uma coisa... É uma coisa... É uma coisa... É... É algo teatral e ao mesmo tempo de falar... Vocês foram analisados por mim... Como os tis, né? Como os tis, né? Como os tis... E seria melhor se vocês fossem obliterados. Eu vou dar um tempo para vocês pedirem desculpas e pedirem... Não, não é isso. Não é desculpa. Eu tô supondo que vocês tenham uma divindade ou divindades... É... Da IT, né? Então eu vou dar 10 minutos... 10 tempos da terra que eu chamo de Minuski... 10 tempos da terra? Podia ser anos... Eu acho que ele já teve acesso aos computadores... É possível... É, porque travou todo o computador... E aí ele fala... Parem aí as rezas que vocês querem fazer... Agora você só tem 10 minutos de vida aí... Aprende a rezar... E você não sabe aprender... Essa é uma parte interessante... Porque... O Bailey... Fica louco... É... Não, então... É... É... Antes disso... Eles já perderam o controle total da nave... Isso... Nenhum motor funciona... Nenhum phaser funciona... O adversário... Desligou o mundo... É... Eles iam e falam... Ok... Eu ia falar... A gente deve ter rodado, né? Faz o recorder... Pega o recorder marker... Joga pra trás... Pra se alguém da terra chegar e ver isso... Vai saber que é encrenca aqui... É... Tá voltado... É colocar a plaquinha aqui... A gente rodou... Então tá bem cuidado... Retorne imediatamente... E afissários destruiu isso também... Olha lá... Vocês estavam tentando avisar alguém... Então não sei o que... Já era... E o que ele fala assim... Sinal de boa fé... A gente vai voltar pra trás, né? É... Amigão... Desculpa aí... A gente invadiu seu terreno aí... A gente não sabia... Alegou ignorância, né? Falou negativo... É... Foi mal... Tô saindo fora... E é nessa que o Spock fala... Eu recebi um contato visual... Ele vai lá e abre o computador pra mostrar... Não, ele não recebe... Ele descobre que... É... Ele encontra, né? Ele triangula lá... Vê onde tá saindo... Não é agora que o Bailey escuta o negócio... Não, então... A mensagem inicial... Veio pelo Bailey... Veio pelo Bailey, é... O Bailey que fala... Ah... O meu navigation... Tipo... Sinal de navegação... Tá recebendo sinal... Tá em mente aí... Tanto que a mensagem veio pelo Bailey... Não veio o começo da mensagem... Vem no Bailey já... É... E... E aí eles... É... Como é que é? O que é que tá tentando voltar? O Spock... É... Como é que é? Spock? O que você tava falando? Não, é... Toda vez que o Kirk tentava falar alguma coisa... Concluir alguma... Alguma coisa... Oi? Quem foi? Acabou aqui, ó... Foi a sua? Acabou? Foi a minha... Quer fazer uma mini corte aí? Eu não sei... Bom... Toda vez que o Kirk tá... Toda vez que o Kirk... Ah... Tá cheio seu cartão... Deve ser isso não... Vamos fazer um corte rápido? Vamos fazer um corte rápido? Bom... A gente vai esvaziar os cartões... Vai esvaziar os cartões... Encher... Os copos... Encher os copos... Esvaziar as bexigas... E a gente tá de volta! Tchau! 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 Tipo... 짜 Transportation... Se um dia... Papo nas estrelas virar só papo... É normal... Não repare, gente... Foi mal. Não aí... Mas voltando pro quarto ato, cara... Por enquanto é papo nas estrelas ainda... A gente tá falando hoje de Carbonite Manoeuvre... Vá adiu Carbonita! E faltam 4 minutos... Não, calma! Faltam 10 minutos... Ah! Mas ele já tinha dado o tempo Ele acabou de dar o tempo Quando a gente fez a pausa, a gente tava falando dos 10 minutos É verdade Mas aí volta do comercial já faltando 4 Sim, mas E no nosso também Uma coisa que tem que ser colocada aqui também É que durante esses 10 minutos O Spock ficou tentando ter O sinal pra pegar a imagem de quem é o Caio Que tá falando isso Porque é isso que importava, não é que a gente vai morrer A gente não sabe quem vai me matar Eu subo com aquela cara de justiça dele Falando 9 minutos e 50 segundos Porque do nada o solo virou um relojueiro E o Bellis falando Porra, você tá contando o tempo agora, cacete Sejamos sinceros Ele é o piloto Não tem nada pra se pilotar Pelo menos pilota o tempo, né Vou pilotar o tempo aqui no relógio É difícil pilotar o tempo, né E aí, faltando 4 minutos O Belli segue a apagação totalmente Cara, virou Dragon Ball aqui, né Já que o Bellis Se for eu vou acabar o Bellis Virou Dragon Ball, saga de... Saga do Freeza Saga do Freeza Sério, virou Dragon Ball Tipo, faltam 5 minutos Daí passa tipo 10 episódios Faltam 4 minutos e 59 segundos Tipo, é ridículo Eu tive a idiotice de comparar o tempo O cara falando Ah, 3 minutos Aí eu fiquei olhando Vamos ver quanto tempo passa Ele erra um segundo ou dois Uma hora ou outra Ele erra uns 10 segundinhos aqui Uns 10 segundinhos ali Mas... Mas justo, vai Aceitável, não aceitável Mais ou menos o tempo certo Vamos colocar assim Então, meio que faz sentido O tempo que ele tá falando Todo mundo é discípulo de Hitchcock Mas ele for no tempo Conforme quer Aí o Kiki pergunta pro Spock Contra as opções Quais são as opções? E aí, Spock? Quem vai fazendo essa porra? Ele vai morrer, Spock! Aí o Spock fala Me arrependo Não, mas calma Essa doida do campeonato O Belli já tinha sido retirado Da conta de comando O Kiki manda o Belli ir pro quartinho dele Eu falo Belli, ó Vai no teu quarto Pensa no que você fez E tá uma mãe Perfrutando Uma córguia Calma aí, garoto Ah, cara E eu tenho um adendo, cara Na hora que ele Aparece o boneco E é a voz do Hulk, né O Ted Cassidy Fazendo a voz do Muppet, né O... A gente não sabe Que é o Muppet até agora É, até agora Eu... A gente viu Porque é Meio tosco Mas... Então, mas Isso que é legal, cara Pensa... Quando foi lançado isso Há 50 anos atrás Quando você vê Um negócio desse Até sobre a nossa perspectiva De hoje Quando a gente vê É, esse cara aqui, pessoal O Daylock a primeira vez A gente não sabe Se ele é um boneco Porque ele é realmente Um boneco Ou se ele é um boneco Porque era tecnologia Disponível na época Uhum É, isso já é a parte técnica, né É a questão de tipo... E vende a ideia De que aquele bicho Falando O pior é que ele não mexe a boca Mas a tela oscila E do jeito que a tela oscila Parece um lip sync, cara Foi brilhante isso Foi, foi muito bom Quem é o diretor Eu anotei Eu tenho aqui Joseph Joseph alguma coisa Eu não entendo a minha letra Deixa eu encontrar aqui Parece que eu já estava Vai apagar esse episódio A gente vai adicionar O nome do cara É certinho Joseph San... Esse episódio A gente assistiu junto Languti? Sanguti? Se a gente assistiu junto Provavelmente você estava bebendo Joseph San... Eu também Eu acho A gente confirma aí Mas, enfim Absurdamente bem dirigido isso É... Vende a ideia Efex total Vende a ideia De que o boneco É um bicho mesmo Apesar de não ser um bicho O que faz com que o próprio Bailok Seja mais legal do que isso Porque ele criou um ardil Que é bacana Vende a ideia De que ele é um bichão maior Do que ele é mesmo Eu sou algo que vocês não conhecem É tipo o gato assustado É muito legal Muito bem dirigido a cena É tipo animal, cara Bacana pra cacete Eu adoro Esse Bailok eu adoro E depois o Bailok original Eu gosto Que é demais Mas a gente chega nele Mas é a primeira vez Que o Spock pede desculpas Ele quase pede desculpas É, mas ele quase pede desculpas Ele faz o armo só E a apola de ar Aí o que ele que fala Então, Spock A gente vai morrer Qual que são as nossas opções Eu sinto muito Mas eu não consigo encontrar Uma alternativa mais lógica Você que sempre mata a charada Antes do que todo mundo O que ele faz, né E aí o Spock fala Bom, quando no jogo de xadrez Um dos oponentes Está sem opções Sem opções É um checkmate Não, o jogo acaba É de games over É um checkmate E é engraçado que mais ou menos Nessa hora Está a horcura No posto dela E aparece uma camisa vermelha Do nada Tem uma camisa vermelha já? Sim E ele vai lá E ele está apertando Os botões Atrás Mas é literalmente Uma camisa vermelha É uma camisa vermelha Ele está de vermelho? Ele está de vermelho Eu não lembro disso Ele não está nem aí Ele está tipo Ah, vai morrer todo mundo Vamos explodir a nave Cara, eu acho estranho Porque as camisas vermelhas Elas chegaram depois Cara, eu morri de rir Eles não tinham dinheiro Para comprar todos os uniformes Ah, talvez seja uma única camisa vermelha Eu morri de rir Porque o cara veio de casa Com uma camisa vermelha Era engraçado que tipo O Bailey estava tenso O Sulu estava prestando atenção Estava muito tenso A horcura estava de costas Para os controles dela E estava lá o camisa vermelha Tipo Não vou apertar aqui É, falta três minutos Para a gente morrer Deixa eu desligar a TV, né? Deixa eu desligar o ar-condicionado Na salinha da engenharia Que está bem Está muito frio na forma Está muito frio Cara, genial E quem tirou o Bailey Da ponte de comando Foi o McCoy Na hora que o Bailey saiu Foi o McCoy Que escoltou ele para fora Isso E o McCoy já volta Já causando com o Kirk Porque o Kirk Tem que dar o coça lá no Ben E falar Oh, you are relieved Você está dispensado do trabalho You are released You are released Sai da minha ponte Não me enche o saco E ele fica meio catatônico Ele fica meio parado assim Tipo Caralho, né? Depois de várias reclamadas Tipo Todo mundo olhou para ele Caralho O que está acontecendo Você caga, caga, caga Caga e continuou cagando Quer reclamar ainda? E aí uma boy vai lá Fazer o paizão Vamos lá Vamos estudar a cabeça Sai daqui E tal Não sei o que E o principal é que Quando o McCoy volta Ele já volta Falando por quê? Porque, ó Eu vou Coloca no seu registro aí Que foi fadiga Eu vou colocar no registro médico Que foi fadiga Para não encerrar a ficha do garoto É, porque foi você Que forçou demais ele Foi você E o que é que questiona Ele fala Eu vou colocar no meu relatório Você vai ter que confirmar Se não vai ficar ruim para você É, que ele falou Não, quem toma essa decisão Do que eu coloco no relatório Sou eu E o McCoy falou Vou colocar que é fadiga Você vai colocar que eu tenho a coisa A gente vai resolver esse conflito depois Pois, então O que mostra que Eles não são simplesmente É, uma Uma posição hierárquica Que é lógica É clara ali Tipo, o Kirk está acima do McCoy Mas mostra que Eles também Eles já tiveram Tanta experiência juntos Que Desde a época Sei lá Da academia Que eles são amigos mesmo E eles têm essa liberdade Então Geralmente sim Mas não nesse episódio Eu acho Não, cara Pelo contrário Essa discussão Não foi uma Foi uma discussão Meio que até Política De uma certa forma Mas O jeito Que é abordado O McCoy Dá a coça No Kirk Não é o contrário Ele que começa A discussão Ele fala Ó, cara Você cagou, meu Então eu vou botar assim Então o McCoy Que está avisando Tipo, olha É Não 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 faça mais isso, cara Você É, o McCoy Ele passa Esse episódio inteiro Avisando, né Você está cobrando Da sua tripulação Você está cobrando Principalmente Desse menino Específico Mas Lembre-se Lembre-se de você Há 11 anos atrás A sua inexperiência Então ele E nessa hora O McCoy Vê que o Kirk Talvez Tenha ido Longe demais Né Apesar do menino Estar fazendo bosta Apesar do menino Não está respondendo Aos comandos Ali no tempo Exigido Ou esperado Pelo menos Apesar do menino Não está Executando A função dele Com a excelência Que Deveria executar 100% O Kirk Poderia relevar Em alguns pontos Ali E o Kirk Não levou E tirou O cara Da nave Da ponte E o McCoy Volta Para questionar ele Fala Kirk Que aí Basta a bola Se eu não me engano Se eu não estou enganado O McCoy Simplesmente Chega E coloca a mão No ombro do Kirk O Kirk Olha para ele E fala I'm sorry Não Depois disso É depois Nesse meio tempo Rola o plot twist Do episódio inteiro Sim Que é o O McCoy Falando Estou blefando Que a gente vai Ter essa confusão E o Kirk Fala Eu pago seu blefe A hora que eu quiser Aí que o Kirk Sacou Caralho E o McCoy Fala Então a gente resolve isso Depois Agora não é hora De resolver isso E o McCoy Sai Nesse o Kirk Que tinha acabado De falar de xadrez Com o Spock Falou de Pôquer E o Kirk Opa Peraí Então eu estou jogando O jogo errado Porque pôquer A gente não ganha Com carta boa A gente ganha Com carta que a gente tem E ele E ele vira Para o Spock E fala Spock Não é pôquer Não é xadrez É pôquer Você não joga com as peças Você joga com o jogador E aí Aí ship to ship Ship to ship É Vamos lá Que agora é o Kirk De volta Aí o Kirk fala Se você atirar na gente A gente tem um negócio Que chamaram De Corbomite É Que se acertar Vai refletir em você E você se fodeu E é muito legal Que o Kirk Vai botando a história dele Lá Vai construindo Todo o É muito legal Porque na hora Que ele fala Do Corbomite Vai passando De rosto em rosto Olha Que porra é essa Que merda é esse que ele está falando Que ele andou indo demais no Seek Bay Tomar os seus elixiris É uma munição colada Que não tem nem no registro É É Você não Eu sei que você acessou Nossos registros Da nave Sobre a cultura humana Mas isso não está nos registros Porque é uma arma X É um blefe Pesado ali Cara Ele deu a unha ali É E daí veio o nome do episódio A manobra Corbomite Corbomita 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 Carbomita Carbomita Manobra Fazendo um pontinho para fora Só me lembra muito Do blefe do Adama Do Battlestar Galactica Sim É que eu não assisti Battlestar Galactica Cara É Muito legal A gente vai fazer um review De todo Battlestar Galactica O clássico E o remake Ah é verdade Tem os anos 70 Não é Em 79 e 81 Eles não gravaram em 80 Foi em 79 e 81 Em 80 não teve Não teve Battlestar em 80 Ninguém gosta de Battlestar Que visão E aí depois Fizeram o reboot em 2004 Eu acho E é um dos raros casos Que o reboot Talvez seja melhor Do que o original Enfim Outro podcast Outra época E de volta Não é certa disso É nos 80 Mas Só fechando É curioso A quantidade de vezes Que Battlestar Referencia Star Trek São muitos os caras Ah mas não tem como É que nem o Tolkien Qualquer coisa Que vier depois Todo mundo vai falar De fantasia Vai falar de Tolkien É Bom E o Kirk lança O Super Blef E meu All in nessa porra Vamos ver se você paga Meu Vai ter chamado Aí o cara demora Para responder Ou Então nessa hora Eu saquei Ok Talvez esse blef Tenha funcionado Porque está demorando Bateu os 10 minutos Bateu os 10 minutos Bateu os 10 minutos Bateu os 30 segundos O Beley volta Para o ponto de comando E pede para voltar Para trabalhar Deixa eu voltar Para o meu posto Aí o Kirk daqueles oizinhos Falar Pode voltar Vai Volta aí Porque a gente tem 30 segundos De vida mesmo Quero morrer com o outro Ele apunhou um negócio inteiro Vamos dar um crédito Para ele E se recompose Em 3 minutos e meio Aliás Ele tinha mandado Para o quartinho dele Para pensar O que fez É mais um pedala Que ele tomou Então menos 8 Menos 8 É verdade Menos 8 Para o Beley Caramba 8 pontos Para o Beley Aquela coisa agradável Talvez O Sulu sabia Que não era o fim E o McCoy Também estava muito Uma cara normal Ele estava É curioso assim Como é uma situação Tipo Pode ser que a gente tenha 30 segundos de vida Que é nada Nada Mas a galera Ainda confia no Kirk Esse cara fez alguma coisa E meu Vai dar certo E vamos lembrar também É no mesmo episódio Que começa com o Kirk Na sickbay Fazendo o exame Médico dele E o McCoy Deixa bem claro Toda Toda Cagada Que dá na nave Todo problema Que dá na nave Eu Avisar Eu vou falar Sozinho Então ele já está Tipo Mais um Que ele não explodir a nave É legal Você chama isso De um dia aventureiro Ou chama de Quarta-feira Não É legal Essa confiança Que a tripulação Tem no Kirk Eles sabem Que o O cara é o capitão Porque Futuramente na série A gente vai descobrir Que é a flagship Da federação A nave mais importante Da federação É a Enterprise Então o cara é o capitão Da nave mais importante Da nave mais importante De uma federação inteira Talvez o capitão Esse cara é alguma coisa Então a gente tem que confiar No trabalho dele Ele lançou um blefe Muito louco aí Que Só que o Belloc Demorou pra responder Demorou Então Quando responde Antes de Durante os 30 segundos Se não me engano Ele fala A gente não tem provas disso A gente quer provas disso Senão a gente vai Explodir de qualquer jeito Aí o Kirk fala E o Kent me manda um Não Não Ele manda um não O que? Chupa Não Quando ele responde isso O Kirk fala Deixa ele suar um pouquinho A gente vai passar o nervoso E não responde na hora não Deixa eu Vou tocar o nariz Dez segundinho Deixa eu coçar meu saco Aqui A coçada na bola esquerda Deixa eu responder Não Ele corta Ele conhece o espírito do blefe Você não pode Só falar assim ou não Você tem que dar todo Seria talvez Um Um Murrão verbal Murrão verbal Quem vai resolver um murrão? Só que Depois o Depois o Belloc É Volta atrás né Não A gente não vai destruir a nave agora Sua destruição foi postergada É Foi postergada A gente ainda vai destruir Pra daqui a pouco Mas a gente vai primeiro levar vocês pra um planeta prisão Sei lá Alguma coisa assim Uma colônia prisão Não sei Num lugar na qual vocês podem Tercer Sei lá Na qual vocês vão ficar sob custódia E a sua nave vai ser destruída Isso é iminente Ter praia será destruída O que é um blefe bem ruim do Belloc né Porque se ainda se ele destruir a nave O cara vomita e ia devolver a força Não mas ia Mas era destruir de desassembly É desmontar É verdade Desmontar Era destruir ela sim Entendeu Ah ok Era pro planeta Vocês estão todos presos E a gente Sei lá Então Tira o pé a pulso da nave Ela vai cair sozinha Aí eles falam que qualquer coisa que A gente vai vender Pro ferro velho Algo assim Ok Aí eles mandam uma mini nave lá Pra escoltar a Enterprise Porque a mini nave Ela parece que é uma Parte da nave grande né Não é que ela é Uma Algo que tava dentro E abre uma porta e sai Parece que faltou uma caixa né Umas bolinhas Da grande bola né É um naco É um naco É um naco da Afezarios Aí ele fala Naco da Afezarios Que virou um guincho Né É porque ela vai pra É usa a Tractor Beam né É rebocar a Enterprise Pro Pro galpão da CT né Aí ele fala Qualquer coisa que você fizer Vai resultar na destruição Do Que a gente vai revogar Que a gente vai revogar Sua carteira Tá E eu quero que vai ficar No mesmo patamar Que o Vai ter que pegar Vai ter que pegar Ônibus espacial Agora Tá E eles vão lá Rebocando a nave Aí Eles vão te levar Planeta X Eles não falam o nome Né Planeta da Federação Planeta da Federação E aí acaba O legal O ato 4 O como antigo O como antigo Não deve ser Essa cultura do BALOC né Porque eles Se denominam A primeira federação É A primeira federação Mas a gente Não tem certeza Se é a primeira federação Daquele setor Daquele galaxy cluster Da perspectiva do BALOC né Da cultura do BALOC Vai saber qual a idade Do BALOC né Tá Mas Vamos partir da premissa De que eles Realmente sejam a primeira Né Então eles são Uma Uma galera poderosa Porque não Porque eles conseguiram Juntar diversas culturas E criar uma federação E coexistir Dentro de Algumas regras Que eles estipularam ali né E para eles serem a primeira Antes de todo mundo Começando a fazer Federações né Cheirou do nível De resolver jogar boias Pelo espaço Falando aqui É minha fronteira Minha fronteira Passou aqui Eu vou Chegar aí Roubo mágico Para todo lado É É o que faz sentido É o que faz sentido Pelo fato de ser O segundo episódio Aliás O primeiro episódio Depois dos pilotos A ser gravado E Pelo fato Eu acredito Que esse episódio Esse episódio Deveria ser chamado Where no man Has gone before Eu acho que esse episódio Deveria ser chamado isso Entrar numa região Que eles não conhecem Porque eles mencionam isso Tipo Nenhum homem esteve aqui Mas no Where no man has gone before Eles saem da galáxia Ah Mas eles chegam numa parte Que nenhum homem esteve Mas eles são É na mesma galáxia É na mesma galáxia ainda Caramba Caramba No Where no man has gone before Eles são Eles saem da galáxia Nossa Ah Eles saem da QA Vamos colocar assim Então É É o que o Kiko fala Com o peito cheio Ele fala Vai em frente aí Vamos cruzar essa porra aí Sim mas Pelo fato desse Desse episódio Seu primeiro A ser gravado E Pelo fato De eles falarem Nenhum homem esteve aqui Eu já Associei com isso Tá ligado Where no man has gone before É acho que eles estão rebatendo no tema Enterprise é a nave Que vai onde nenhum homem Jamais esteve Ele foi no episódio passado Veio nesse É pra ele forçar mesmo Todo episódio A gente vai em um lugar Onde ninguém nunca esteve Eu espero que Eu não Terminei de assistir Por meio tempo Nem as três temporadas Mas Isso deve ser uma constante Sempre vai ter um episódio Que eles tiveram Que ninguém teve antes Ah Janeway A gente se encontra no futuro Mas é nessa parte Que Da iminente Destruição Da Enterprise Pelo Cargueiro Que está atrás É não é que volta É não é que É que aí acaba O quarto E entra o quinto ato E na hora que já entra o ato Já entra o Kirk Já falando do plano Pra ele se safadece E o Bello Que ainda deixa bem claro Ele falou Não se Não se impressionem Pelo tamanho da nave Porque ela é igualmente Poderosa Uau Ela tem um poderio Igual Pra destruir A interface Amigo Não dói É pequenininho Mas É com carinho Só que o Kirk Já estava rindo Porque ele já sabia Que era contra A blefe Ele já tinha Uma certa ideia Ele já sabia Que ele não explodiu Cinco segundos atrás Esse já é um ótimo Progresso Ele viveu um pouquinho mais Mas aí que está Na comunicação No Hailing Frequencies Ele falou que A intenção dele Era de paz Então ele manteve isso Ele manteve isso O tempo todo O Kirk fala O Kirk fala O Kirk deixou isso bem claro Porque o Kirk não ameaçou Não, eu vou te destruir antes Ele falou Então se você me destruir Vai acontecer isso Mas não é diretamente É que nem Thunder Cat Eu não quero bater em você Mas vai acontecer É justo É, ele sempre Apesar de entender Ele faz isso E o Bale sempre Cortando e falando Nossa, vai ser destruído Vai ser destruído Mas ele nunca Ah, o Baleck Ele nunca mostrou Uma atitude hostil Sim Sim O que Diz muito sobre a federação Sim Ou Tiremos um cagaço Também Ok Encerra o meu assunto Quem tem cú tem medo Quem tem cú tem medo Exato Aí acaba o quarto ato Entre o quinto ato Que é eles já chegando lá Não Que é eles sendo levados Ele falando o plano já Falando Ah, essa nave é pequena O raio de tração Raio de tração Gastando uma energia considerável Para puxar a Enterprise Vamos fazer uma força contrária E aí ele já Vamos dar as instruções Já Vamos puxar o freio de mão Aqui nessa porra Na hora que o Sula Anuncia Que está abrindo distância Ou seja Está já rolando um problema Desde a energia Começa a esquentar Quando a puxar para a direita Começa a esquentar É porque ele quer Ele quer Ele fala para qualquer lado A hora que surgiu uma oportunidade Você dá uma xilingada Mas nisso Mas nisso o Spock Começa a ler a leitura A ler as leituras Da nave Que está esquentando A Acessários Pequenininha Ela está esquentando Eles A Enterprise Está esquentando Ela passou 2 mil graus Do considerável Do limite Do limite Do limite considerável Então eles iam até 6 mil graus 6 mil e 700 Alguma coisa Estava a 8 mil E cacetava É É bem lembrado É quente Negócio é quente Dá para fritar um ovo Olha que ovo E olha que ovo E amestrus E amestrus Nossa senhora Uma coisa Não ia deixar o que comer E assim o fazem Eles conseguem dar a xilingada Lá e sair do Do raio de tração Da Fessários Da Mini Fessários Nessa eles veem Que a Fessários ficou Parada É começou a demonstrar Sinais de estresse E ela manda Um sinal de socorro A Hura capta A Fessários Mini Mandou um Sinal de socorro Para Fessários E Para Fessários Não foi para Fessários Só que o sinal é muito fraco Provavelmente A Fessários não recebeu Eu acho que É o Bailey Que avisa Que a Não é o Bailey É a Hula É a Hula Tem uma hora que o Bailey Fala que tipo A Enterprise já está livre Já Já pode se libertar É nesse ponto Porque aí o Kirk Vira e fala Então vamos ajudar Que o sinal ele é fraco É fraco Mas ele para É E aí É nessa que o Bailey Fala Mas a gente está livre A gente pode ir embora E o Kirk fala Mas Tem que resgatar o cara E aí E acho que é aí que mostra Os valores da federação Beleza É nosso oponente aqui Mas ele não vai largar o cara Para morrer É É uma cultura alienígena A ser preservada E aí eles vão E eles se teletransportam Para a nave Na micro E nessa o score E vira e fala Meu Abaixa aí Porque a nave é pequenininha É apertar A bola dentro É Eles queriam de fato Resgatar o Bailock Sim Resgatar a tripulação Eles não sabem Eles não sabem quantas pessoas são Porque um dos anúncios Do sinal de resgate Era que o life support O sistema de suporte à vida Estava avaliado também E eles Bom Se teletransportam Lá para dentro da nave O Kirk chama O McCoy Sem contar que ele lembra Que a intenção Da Enterprise É fazer esse tipo de coisa Ele faz um anúncio Em geral Na nave Olha galera Os caras estavam fodendo A gente até agora Exatamente Nós somos uma nave De exploração Lembre-se do nosso objetivo O nosso objetivo É encontrar novas espécies E novas culturas Que é justamente O que fala Logo no prólogo Space The Final Frontier Na fala dos 5 anos Lá de expressão Vocês já colaram O adesivinho de vocês Na barra de espaço Do teclado Ainda não Você é Muito bem lembrado Por favor Trackers Milton Você é ridículo Como eu gosto Eu ri Eu ri por pena Eu ri muito Chorar Só que foi por pena Eu sei que vai ter no seu teclado Daqui a pouco Essa é uma parte muito importante Do quem que ele escolhe chamar Para ir para lá Tem o McCoy e o Bailey Ele chama o McCoy E ele Sugere que o Bailey vai também Eu estou te devendo Uma explicação Do Isso Ele comenta Da cara do medo Exato Ele comenta isso E o Bailey olha assim Vamos aí A cara do medo Eu já tenho A cara do medo É a minha Meu amigo Eu estou pegado Não precisa me apresentar Eu troquei minha calça Duas vezes E aí o Spock vira e fala Não, mas Capitão Eu que tenho que ir E tal Não sei o que E o Kirk Se mostra Olha Isso aqui pode ser Uma armadilha Fica aqui Fica aqui Porque se eu tiver errado Você é um segundo em comando Que é uma possibilidade Eu posso estar errado Se eu tiver errado Eu preciso de você aqui É, você assume O seu segundo em comando E você que resgata a gente Ou você assume Enterprise Air Se eu morrer Você é um novo capitão É, pela lógica Eles tem 45% Sobrevê Não é a maioria Então vambora Então é legal Porque o Kirk fala Vamos resgatar Esse cara que a gente não sabe quem é A tripulação A tripulação Vamos resgatar esse povo Que a gente não sabe quem é Tá fudendo a gente o tempo inteiro Eu vou aproveitar Vou me redimir Com esse moleque aqui Que eu sacaneei Que eu caguei com ele O episódio inteiro Com ele, né Mas eu posso estar errado Spock Cobre minhas costas E manda a gente lá pra baixo Tomou a réde do negócio E falou Meu, vamos aí Cover me Cover me Vai que é meu Aí mandaram ir lá pra nave Eles fazem Bota a mãozinha no joelho ali Dá uma agachadinha É, dá uma agachadinha Porque o lugar é meio baixinho E vou pra nova nave O que é muito interessante E o McCoy dá um cocuruto Opa, tá muito alto aqui Dá uma de Stormtrooper ali Basta a cabeça no pé Bem lembrado E aí eles saem E eles vão andando Pela 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 E eles dão de cara Com o Bailock Que eles acreditavam ser o Bailock Que é feito de papel manchê Você sabe quem é esse ator, né Não, não, não Eles ainda encontram o boneco Ah, eles encontram o boneco É o boneco Ok Eles dão de cara com o boneco E eles olham assim e falam Meu Isso é só um boneco O cara tá tirando bala pra nossa cara, meu Porra, eu sou a Enterprise Nessa hora Nessa hora que o cara é o ficha É que eles falam Meu O blefe era duplo Total, né A gente tava postando a wing com vento Mas quem é esse ator? O Bailock? É É, o menininho A verdadeira face do Bailock É o Clint Howard Clint Howard? O que que ele fez? É o Clint Howard O que que ele fez? Ele fez a aparição O The Wrath Ah, ele tem uma cara famosa mesmo, cara Ele realmente tem uma cara famosa Ele fez The Wrath Se eu não me engano Não, Howard the Duck Eu acho que ele não aparece Não, eu tô viajando Mas ele apareceu em vários Minor Minor Characters De muitos filmes, cara Clint Howard É um cara É exatamente a mesma cara Com aquele dentro Separado dele É É, cara É, cara Nossa, pode vir aqui Cara A gente coloca o link do IMDB aqui Pra vocês sacarem quem ele é Os trabalhos dele É bem interessante Eu já lembrei Ele é conhecido na medida do possível Ok, farei a lição de casa Ele é bem conhecido Ele tem uma cara bem conhecida Mas eu não esperava Eu fiz essa Associação Caramba Eu fiz essa Associação Eu só conheço ele como Bailock Eu só conheço ele como Bailock Farei a lição de casa Vou descobrir quem é o cara Não sei Eu não lembro qual foi o último filme Não o último filme Mas o filme Desse último filme Ou numa aparição Ele era o cara Que mandava os carros se prepararem E dava Set, go Daí os carros se prepararam E ele é daquele tamanho Não, ele é uma criança Ele é uma criança Ele era dublado Eu não sabia quem que era um ator Que era importante Mas parece que tem a história Da Quando ele estava fazendo a maquiagem Ele O maquiador falava Vamos cortar o cabelo dele A gente é de careca Pra fazer maquiagem O pai não Você não vai cortar o cabelo Do meu moleque Ele é meio louro Meio ruivo Entendi Não, porque tem aquele Tem uma pontinha Aquela síndrome Que a pessoa é adulta Mas com cara de criança Mas ele é uma alienígena Então Não, não Do jeito que você falou Eu pensei que era um adulto Que tivesse as suspeições de criança E tal Que chama essa síndrome Ah, sei lá Síndrome de Peter Pan Vai estar aqui embaixo Síndrome de Benjamin Button Qual é o nome daquele ator negro Que fazia uma comédia Nos anos 70 Que ele tinha cara Moleque Então Esse caso É o do Different Strokes Different Strokes Não da série Enfim Esse distúrbio A gente vai colocar o link dele aqui Do MDB aqui embaixo também É a síndrome E cara Finalmente a gente encontra o Bailock O cara que estava causando Causando com a Enterprise E ele estava lá Largado Ele estava ativado Estava no buff Estou aqui E aí? Entra aí pessoal Senta aí Toma um álcool Aqui Toma um drink Vocês são Trania 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 Só pelo nome Eu associei A vodka O Kiko vai lá E fala Vou beber esse negócio Não vou beber esse negócio Não, mas aí quando ele dá um gole Já bebi coisa pior Não, não Todo mundo Todo mundo Tipo Essa droga Esse troço É veneno Não, mas o Bailock Pessoal Gente, que isso Ele bota no copo dele e bebe Bebe antes Falando Tô de bom grado aqui Pessoal Esse troço é difícil E meu Parece que é a melhor bebida do universo Parece Porque o que que coisa A cara do maconha Eu preciso Isso Não sei que Bailock Tem uma vaguinha ali De uma garrafa ali O Bala Quem é o teu fornecedor? Quem é o teu Adegueiro Quem é o seu Taberneiro Até que você comprou isso aí E aí na série também Que você percebe que O Bale O O Kierke Deu um blefe Nervoso Só que quem tava blefando O tempo inteiro Era o Bailock Porque ele queria saber Quem Quem Tava aí O Bailock Curiosamente Tá na Uma missão muito parecida Da Enterprise Ele quer conhecer novas pessoas Quer saber quem é a vizinhança Ali da Daquela Daquela região da galáxia E nessa hora E eu tava testando a galera Nessa hora Eu desculpo O Bailock Cara Porque nessa hora Eu vejo que tipo O quão frágil Ele é Ele tá sozinho Dentro da Fesarius Que é tipo Que é uma nova imensa Imensa cara Aí ele usava aquele dummy Como Não Não Mas acho que é alguém Não tem ninguém Não tem ninguém A gente vai destruir a nave de vocês A gente vai destruir a nave de vocês Passou pela minha cabeça Talvez seja um teste E pro Bailock E pro Bailock Ele é extremamente frágil O que que ele ia fazer Jogar Trânia Jogar trânia na cara Eu acho que é nem tanto Em relação A facilidade dele mesmo Mas é a aparência dele Ele tem uma aparência De uma criança É frágil É frágil Então ele fala Vou fazer o bonecão ali Pra se alguém olhar Falar Vou ter muito pra caramba disso O outro é imponente E com a voz do Ted Cassidy junto Então imagina Sim Parece um pouco assim E aí Com a roupa Meu Todo mundo amigão Não tem inimigo Não tem morte Não tem nada Todo mundo feliz Não, meu Toma de boa aqui Foi um super mal entendido O episódio inteiro Não foi não Foi um mal entendido Foi então É Foi calculado O Bailock tava querendo saber Quem todo o meu território Não, da parte deles Da parte da galera Da Enterprise Foi um mal entendido Eles caíram na isca Morderam a isca E o Bailock fez É porque a qualquer momento Eles podiam escapar de lá Quando sentirem que enfraqueceu O controle da nave do Bailock Com a Enterprise Eles fugiram até fugir dele A qualquer momento Exatamente Por isso que o Bailock é legal O sinal de resgate Também foi um teste Vai falar Vamos ver se eles só tão querem fugir Só E eles não Vou Se era um blefe Vou resgatar O cara que tava querendo E matar um tempo atrás É verdade Porque se o sinal de resgate Pra Fesarius Era um blefe Também era um blefe Era um teste Vamos ver se eles vão Né Se eles vão me salvar Ou se eles vão me deixar morrer Ou vão me deixar morrer Com o Trania aqui Mas aí tá tudo bem Vou morrer Mas tá tudo em ordem Todo mundo feliz Todo mundo amigo E nessa o Bailock fala Ó então Eu sou muito sozinho Eu sou muito sozinho Então não sei o que Vocês podiam me ajudar Com Me deixar um Um Indicar um Um estagiário aí Aí o É toda cultura Sim Porque ele quer fazer um intercâmbio Basicamente Né E o que que olha pro Pro Bailock e fala Você conhece alguém Que Aí o Bailock Dá aquela sorrisinha Assim Olha Conheço Viu Olha Eu conheço Faz muita merda Então E aí Como um 8 a 0 O Bailock pergunta Então Se você vai ficar Você deve ser Isso O mais inteligente Da sua Da sua espécie Né Você deve ser O melhor exemplo possível E o Bailock fala Que não Eu sou merda Mas eu erro pra caramba Eu comento Muitos erros Ele fala Eu comento muitos erros E o que ele que fala Mas assim Você pode conhecer a gente melhor Isso Através dos erros Que você vai saber Quem a gente é E é coisa que na vida Eu ganho um navegador melhor Também E em troca eu ganho Um navegador melhor E acaba o episódio aí Que é Maravilhoso Esse episódio Mas o que ele que ainda avisa E depois a gente troca Não é que tipo Ele vai viver com você Pro resto da vida Não Deve a pouco eu pego ele de volta E deixo outro aí E tal E Devem ter começado aí Uma relação de paz Com o povo do Bailock Da primeira federação Da primeira federação Que foi de fato Acho que A primeira coisa Que de fato A Enterprise fez Que foi a proposta Para fazer Sabe Encontrar uma nova Civilização E Fazer uma aliança Com essa nova Civilização E aí pessoal Beleza Tudo sussa Exatamente isso Vamos jogar Descobrir um novo povo Descobrir uma nova Civilização Vamos trocar culturas Vamos jogar truco aí Sei lá E acaba o episódio E esse seria o primeiro episódio Ele é o primeiro a ser produzido Então Tem tudo a ver Essa ideia Está alinhado Está alinhado com o escopo Do Odenberry Cara É muito Muito legal Muito legal É um episódio que eu gosto bastante É um fan favorite Também Para mim é um favorito É muito legal Não é por nada não Cara Mas é De fato Eu só estou esperando as notas Eu estou esperando As notas aí Desses episódios Bom Acho que é isso A gente falou de tudo Do episódio A gente falou do que não era do episódio A gente fez uma releitura rápida Da Segunda Guerra Mundial Considerações sinais? Considerações sinais Vamos lá Vamos lá Esse é o melhor Para mim é o meu episódio favorito Até agora Olha Caralho Porque ele trata De tudo Na minha opinião De que tem que ser tratado No Star Trek Cara Você começa com O mistério da exploração O que está acontecendo do nada Surge Uma ameaça Mensurável Que pode acabar com você A qualquer momento Ele trata até Da relação militar Do Tia Ficomendi Como é que você tem que tratar Da lealdade Como você tem que respeitar Os seus oficiais Ele mexe até Porque Sejamos sinceros Sempre que a gente conversa De Ah Qual que é que tiver Isso na raça humana Para outras Essas alienígenas A gente sempre leva Para a criatividade Para a nossa adaptabilidade E tudo E sempre cai Para essa questão Do Ah nós Podemos mentir Nós conseguimos Blefar E sei lá o que E esse Para muita gente É o maior traço Da raça humana A individualidade As emoções E também a capacidade De ser dissimulado Nas aulas que precisa E o Baylock Deu uma volta Em cima Da interface Em relação a isso Ele gostou Que ele pode ser Mais dissimulado Do que todos eles Exatamente É o bom Você está vindo Com a farinha Estou voltando Com o bolo Qual que é a nota Joppa É o meu episódio Favorito Hoje sim Que eu já dei Um 4,5 Então vou ter Que dar um 4,6 Ok Acho que é a nota Mais alta Que a gente deu Até agora Acho que sim Caramba Caramba Cara O lance é o seguinte Gol, gol, Baylock Gol, gol, Baylock No O Joppa jogando O Joppa jogando 4,6 Ó Eu dei Eu dei 4 Posso Posso soltar minha nota agora? Sim, por favor Pesado O melhor episódio Na minha opinião É o Charlie X Até agora Mas Esse episódio É muito Bom Esse episódio É muito bom Porque ele se propõe A ser Star Trek Exatamente o que ele diz No começo do episódio Space The Final Frontier O resto do blá 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 Que é o que A crew do Enterprise tem que fazer E eles fizeram Aí Então eu acho Que Esse episódio Ele fica 0,10 pontos A mais Aliás A menos do que o Charlie X Porque o Charlie X É o meu Personal favorite Eu acho que eu falei Que era 4,5 O Charlie X Esse fica 4,40 Porque ele ainda Falta ser quase Tão bom Quanto o Charlie X Pra chegar no Charlie X Falta um pouco Tá ligado Mas esse episódio É sensacional Também é Do top 10 Acho que é o número 2 Fácil 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 Eu Eu ainda Não é o Meu predileto Né Como eu já disse antes Eu vou dar 3,5 Pra ele Não Eu não acho Que é uma nota baixa Tá Não acho Que ninguém acha É É É que a gente Que é exagerado Eu não acho Que 3,5 Seja uma nota baixa Tá É Eu gostei muito Da questão Do Do Kirk Blefando Eu gostei muito Da Da Inclusão De um personagem É Cúmico Que é o Bailey No sentido De Ele só fazer Atrapalhada Ele só fazer Coisa errada O quão humano O Bailey é No meio Daquela nave Extremamente Tecnológica Essas constantes Desventuras Que ocorrem Durante o episódio inteiro Eu gostei Pra cacete Da relação Entre o McCoy E o Kirk Tipo Eu sei que você É meu superior Mas Porra Jim Que bosta Que você tá fazendo Cara E E o Kirk Respondendo Porra Eu sou o capitão Caralho Tipo Meu Me larga Sabe Então eu gostei Também dessa relação E também Desse plot Desse Eu posso chamar De plot twist Entre o Baylock Ameaça E o Baylock Haha Vocês passaram Um teste Então Pensando nisso tudo Três e meio Eu volto Que nem no outro episódio Eu acho que É uma nota justa Sim Aí também não teve O Rura Tanto Não teve O Rura Mas tava até dourada Mas tava dourada Mas tava dourada O Rura Nossa E a Rura Dourada Pra nós É tipo O chocolate Com bilhete dourado Ah Chocolate Sim Willie Wonka Willie Wonka E logicamente A Rura Apareceu Apareceu o primeiro Camisa vermelha Então Oficialmente Numa produção Só que não morreu Não morreu Mas tava lá Falando Ninguém morreu Nesse episódio Ah Eu morro Eu morro feliz É um episódio legal Cara Então é Meu É muito Pra mim Mereceu Esse 3,5 É isso É aquela união Entre os povos Da galáxia Inteira Que é exatamente A proposta Da Enterprise Conhecer novas culturas Estreitar Laços Isso Foi Foi legal Cara Foi legal E ver a parte humana Pra mim A parte principal É a parte humana Do Kirk E também A parte humana Do extraterrestre De falar Haha Sim Você passou no teste Agora senta aqui Num lugar Que parecia Só faltava sair Vira Do naipe Da salinha Vira As strippers Tá ligado Ah faz um lap dance Aí 3,5 Cara Eu gostei bastante Do Bailhawk Gostei Todo mundo 3,5 Não é boa nota Não Eu vou na mesma linha Que vocês É Uma coisa Que o Roddenberry Sempre quis É Star Trek É uma série Esperançosa Caramba O futuro Seja legal O futuro Seja Bonita Não Estópico E sim Utópico Utópico É Mas Uma utopia Alcançada Ela foi A gente conseguiu Acabar com os nossos problemas Nossas diferenças Os preconceitos Os preconceitos A maioria deles A gente está aí Para ver o que tem lá fora E achar um povo legal Que nem o povo do Bailhawk E Não falou o nome É a primeira federação Primeira federação Cara Vamos tomar uma trânia Vamos tomar uma trânia junto É isso aí Vamos trocar cultura Vou deixar um estagiário Com você Eu te dou trânia E você me dá O que você tem Num sickbay Eu acredito que Que ele quer dizer Que tudo pode ser resolvido Com É Sentar Conversar Com uma cerveja Com um álcool É isso É isso Cara Eu adoro esse episódio Eu acho que é um episódio Muito gostoso De assistir É engraçado A gente riu o tempo inteiro Eu ri muito Adorei a contagem Que o Jax fez Acho que eu vou dar Meio ponto No episódio Pela contagem Do Jax Que era Menos 7 pontos Menos 8 Menos 8 Mas aí no final Ele ganhou 2 pontos Eu acho que ele deu full health Na hora Na hora Se redimiu inteiro Ele ganhou Voltou pra Reciclagem Foi pra reciclagem Cara Ele Quando tava 8 a 0 Ele ganhou 2 pontos Um Quando ele voltou Pra Bridge Deixa eu pegar meu posto Deixa eu pegar meu posto E o Kirk Falou Ok Por favor Não volta aí Ganhou um ponto E o segundo ponto A hora Você conhece alguém Sim Eu quero ficar Com esse É mais um ponto Eu quero ficar Com esse alien Gente boa Que joga poker E os outros 6 pontos Foi no gole de Trania Que Trania E era tudo É cara Eu acho um episódio legal Eu gosto Do Gosto muito do boneco Porque Cara Eu acho um efeito especial Muito legal Cara É um boneco E ele é um boneco Mesmo É um boneco Que é feito Pra não parecer um boneco E no final das contas É um boneco É um boneco E é meio Atemorizador Cara Funciona Funciona super bem O Bailey é legal O Baylock é legal A Fessalius é ótimo É uma puta nave legal Assustadora E tal Bola de bola O cubo mágico Parece uma nave Fractal O roteiro é do Jerry Sol Sol Se ele for alemão É Enfim Jerry Sol Sol É Puta roteiro legal Puta roteiro É Aventura Cômica Cara É a essência De Star Trek Terror Puta episódio Minha nota vai ser Mais alta Do que A média Que eu costumo Mudar Olha que milagre É Eu não Eu não acho que é um 4 Mas eu acho que é um 3.9 É quase um 4 Poxa Eu gosto demais Desse episódio E É isso aí Go go Baylock Vamos tomar uma trânea Com o Baylock Que é legal Sem spoilers Mas o Baylock Aparece de novo Ai cara Infelizmente não Não é um desses personagens Que a gente adora E que ele volta O Baylock O Baylock O Baylock Não é que é o Mudge Que o Mudge volta Ah que legal Mas o Baylock A gente vai descobrir Isso Nem o Bayley O Bayley O Bayley É O Bayley Quase Volta onde vai Starfleet Volta ao Colo Não lembro se o Bayley volta Tá aí uma coisa legal Ok Vamos ficar de olho nesse ator aí Porque ele tem uma cara bem peculiar também Então é legal Vai ser fácil lembrar E o próximo episódio A gente vai falar do Próximo episódio É Ah Próximo episódio Próximo episódio Eu tava esperando The Menagerie 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 Ah ok Menagerie é Parte 1 e 2 Coleção É um episódio duplo Mas Vamos fazer Vamos fazer um episódio só A gente vai assistir os dois E a gente vai discutir os dois episódios Em um episódio só Então prepare-se Para um episódio de 7 horas De Pato nas Estrelas Provavelmente a gente vai de dia de scan Até o fim do episódio Vai viu Já vai plantando milho Porque vai ser pipoca Vai viu Não mas ó Menagerie é um episódio legal Menagerie é Coleção Não é coleção É um 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 display É uma Ah ok Um display É um display É uma coisa que se você deixar a mostra Assim A exposição A exposição A exposição A exposição Então é na semana que vem Semana que vem a gente tá aí de volta Pato nas Estrelas com Menagerie Menagerie Um personagem legal Volta Quem voltará Nossa É isso aí Semana que vem Agora fico curioso Até semana que vem gente Valeu Obrigado Até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma